Assim como acontece no Natal, na Páscoa, as lojas especializadas em chocolate reforçam o time de vendedores, repositores de estoque. Os lojistas se valem da lei do trabalho temporário. É assim que eles conseguem não aumentar muitos encargos e ainda geram empregos durante três meses. O chocolate que seduz na vitrine da loja se torna, na Páscoa, uma oportunidade de trabalho para pessoas como o Edson. Eu estava em casa, desempregado, pesquisei, já conhecia o site do centro de varejista. Aí me inscrevi, deu três dias, me chamaram para fazer a entrevista, aí eu fiz a entrevista e no outro dia já comecei a trabalhar. Quem precisa de emprego pode se cadastrar no site mantido pelo Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Brasília. É um trabalho que o sindicato desenvolve de apoio ao empresário do varejo. É um serviço que ele põe à disposição, que é o Balcão de Empregos. E a gente, como associado, não só está afiliado ao sindicato, mas a gente é um dos sócios participantes, a gente tem acesso a esse serviço. Então a gente busca hoje, na hora de fazer a recolocação, tanto a captação de currículos na própria loja, de indicação, como um Balcão de Empregos do Sindicato, onde ele tem lá uma gama de currículos disponíveis, que ele pode estar orientando e indicando para o empresário para suprir essas vagas. Vaga no comércio, que há quase um mês, o ex-motoboy mantém firme. A experiência é boa, né? Vamos ver o que acontece. É animado, doutor, né? Edson foi chamado porque nessa época, assim como no Natal, existe troca de presentes. E o presente é chocolate. Nós temos a Páscoa como a nossa maior sazonalidade, né? Tido como o Natal de quem trabalha com chocolate. É um momento em que a gente tem que aumentar a equipe em 40%, 50%, né? O grupo de apoio aí das lojas para atender essa sazonalidade. Porque o brasileiro deixa sempre para a última hora. Então a gente tem aí uma semana praticamente para vender todo o nosso estoque de Páscoa. Estoque diversificado. O varejo oferece muitas opções. E aí o cliente precisa mesmo de ajuda na escolha, né? Tem a variedade e tem as peculiaridades do setor. A gente tem chocolates hoje sem lactose, chocolates sem glúten, chocolates para diabetes. Então a gente tem uma gama de produtos e de recheios muito sortidos. Então a pessoa da loja tem que estar realmente preparada, tem que se empenhar em entender o produto, em gostar do produto para que ela possa oferecer o melhor para o cliente. É assim nos shoppings e no comércio de rua. Dona de uma loja de produtos naturais, a nutricionista Michele Bezerra se especializou em ovos de chocolate recheados de saúde. A gente tem a base do chocolate preto e o chocolate branco. Não tem o meio amargo. O meio amargo a gente tem o quê? Em tabletes, que é o 70% de cacau, 95% de cacau, 85% de cacau, que é zero açúcar, que tem bastante concentração do cacau e menor concentração de açúcar. Então muitas vezes zero açúcar, chocolates com colágeno, que é bastante interessante para a mulherada, né? Porque tem de firmeza, cabelo, pele e unha. E o consumidor, com certas restrições alimentares, que quer aproveitar a Páscoa, tem opções. A gente busca muito pensar na restrição dos pacientes que têm tolerâncias alimentares, pacientes alérgicos, pacientes alérgicos. Então, hoje a gente procura trabalhar com chocolates. Zero açúcar, zero leite, produto zero soja, zero glúten, né? Então essa linha de produtos, assim, para quem está restrito mesmo e não tem opção no mercado tradicional, a gente encontra a nossa loja. Quem não convive com restrições pode aproveitar a Páscoa à vontade. É com essa expectativa de boas vendas que tudo vira movimento no comércio. Só o dono desta loja deve contratar 50 temporários, assim como o Edson. A Lei do Trabalho Temporário é a Lei nº 6.019, de 1974. Então ela já traz justamente as condições em que se pode contratar um trabalhador temporário. Lembrando que ele nunca pode ser contratado diretamente. Tem que ter uma empresa de trabalho temporário para intermediar essa mão de obra. Apesar da lei estabelecer que é um contrato por prazo determinado, ou seja, temporário, o prazo máximo dele são três meses. É claro que o Ministério do Trabalho, mediante autorização expressa, ele pode autorizar uma prorrogação desse prazo. Mas como regra, o trabalhador temporário presta serviço para o mesmo tomador de serviço, ou seja, as pessoas que vão se aproveitar da mão de obra dele, por no máximo três meses. A lei, apesar de estabelecer que é um contrato por prazo determinado, temporário, ela trouxe alguns benefícios a esse trabalhador. Então ele tem direito à carteira de trabalho assinada, ele tem direito à jornada de trabalho, se ele fizer hora extra, ele tem direito às horas extras, com um adicional legal de 50%. Ele tem direito de receber uma remuneração que tenha como base a categoria que aqueles trabalhadores do tomador de serviço estão prestando serviço. Ele tem direito a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, FGTS. Então, apesar dele ser um trabalhador temporário, ele tem os direitos como se em tese empregado fosse. É claro que ele não tem todos os direitos. Vou dar um exemplo. Se eu sei o dia que o contrato vai começar, e se eu sei efetivamente o dia que o contrato vai terminar, nessas condições específicas, esse trabalhador temporário, ele não tem direito a aviso prévio. Porque ele já sabia desde o início quando o contrato dele ia terminar. E o Júlio sabe exatamente como deve ser o temporário que ele vai contratar. Eu diria que é mais ou menos como acontece com um técnico, né, já que estamos falando em época de Copa, já muito próximo, né, que escala um jogador pela primeira vez. Ele tem a oportunidade de ir lá e mostrar o porquê que ele tem que ter um lugar no time, ao contrário dos demais que já tinham sido escalados ou que estão no time. É a hora dele mostrar um amor ao trabalho, dele ter um desempenho, dele ter iniciativa, né, de ter compromisso com horário, de ter atitude em relação ao negócio, em relação à empresa, um carinho com a marca, um carinho com a loja, porque isso aqui a gente faz com muito carinho. A gente investiu não só dinheiro, mas tempo, investiu amor para ter um negócio. Então, quando você vê pessoas que compartilham desse sentimento com você, obviamente que elas têm um reconhecimento muito maior e uma oportunidade muito maior de ficar no negócio com você. Você quer pessoas com você que comunguem dos seus valores, dos seus desejos em relação ao negócio. Legenda Adriana Zanotto